Seja bem-vindo a mais um briefing diário da Autoridade de Saúde Regional. Hoje volta-se a não registrar nenhum caso positivo de Covid-19 nos Açores, neste que é o oitavo dia consecutivo sem novos casos a registrar em todo o arquipélago. Hoje registra-se sim cinco casos de recuperação nas ilhas de São Miguel e Pico. Até à data verifica-se então 45 recuperados e 13 óbitos. Ainda há nos Açores 80 pessoas infectadas com Covid-19. Lembrar que hoje às 17 horas Vasco Cordeiro irá dar uma conferência de imprensa onde provavelmente irá anunciar as medidas a serem adotadas. Ontem Tiago Lopes disse que essas medidas deverão ser levantadas com devida cautela e um alívio gradual das medidas, dizendo que estão a ser feitos estudos, estão a planear o que será feito. Esperemos que todos os açorianos ficarão a saber alguma coisa às 17 horas, quando Vasco Cordeiro der a conferência de imprensa a partir do Palácio de Santana. Dentro de momentos vamos então esperar por Tiago Lopes, que chega aqui ao Solar dos Remédios em Angra do Uruísmo, para fazer o ponto de situação referente ao dia de hoje. Boa tarde a todos novamente. Retomamos como habitual no ponto de situação do dia anterior, nomeadamente ontem, onde tínhamos 768 casos identificados até à altura na região, novos casos. Identificados novos casos, entenda-se, entre suspeitos e também indicação para arrastrar, como vem sendo habitual. Desses 768 casos, 220 tiveram resultado negativo e 548 aguardam por colheita ou análise laboratorial. Até às zero horas de hoje deram entrada 434 novos casos, sendo que desses, 63 tiveram resultado negativo, 103, e 331 aguardam por colheita ou resultado da análise laboratorial. Portanto, estes 331, somando com os 548, por faz um total de 879 casos que se encontrará a guardar, sendo que destes, 771 são correspondentes a cidadãos para arrastreio. Das vigilâncias ativas, temos atualmente 2.109 pessoas em vigilância ativa, comparativamente a ontem que tínhamos 2.052. Naquilo que diz respeito aos internamentos, temos 30 utentes internados em unidades de saúde, mantemos os 13 utentes internados no Hospital do Divino Espírito Santo, sendo que há um dos casos que inspira mais cuidados, 4 no Hospital do Santo Espírito, onde mantemos o único utente, neste momento na região, em unidade de cuidados intensivos, 1 utente no Hospital da Horta e 12 no Centro de Saúde do Nordeste. Em termos de contexto domiciliário, temos 50 pessoas, 2 na terceira, 4 no Feial, 3 na Graciosa, 1 em São Jorge e, atualmente, 5 no Pico, após registro de 4 casos recuperados, nomeadamente 2 utentes do sexo masculino, com 42 e 57 anos de idade, e 2 utentes do sexo feminino, com 48 e 51 anos de idade, que se encontravam em contexto domiciliário na Ilha do Pico. A Ilha de São Miguel tem, atualmente, 35 utentes em contexto domiciliário. Tivemos um caso recuperado, também, neste caso de um utente do sexo masculino de 24 anos de idade, e que, por essa via, faz aumentar o nosso número de casos recuperados na região. Neste momento, 45, 27 da Ilha de São Miguel, 8 da Ilha Terceira, 5 da Ilha de São Jorge e 5 da Ilha do Pico, o que faz com que, neste momento, a Ilha do Pico tenha, curiosamente, o primeiro caso recuperado, neste caso, do Conselho de São Roque, e que, por essa via, deste número de casos recuperados que hoje foi registrado, consegue igualar o número de casos recuperados com o número de casos ativos. E, falando em número de casos ativos, nós temos, atualmente, na região 80, distribuídos pelas 6 ilhas, 60 na Ilha de São Miguel, 3 na Ilha Terceira, 5 na Ilha do Pico, 2 em São Jorge, 5 no Feial e 5 na Graciosa. Sem registro de óbitos, comparativamente a ontem, mantemos os 13 registrados até ao momento, sendo que, desde o início do surto, registramos, atualmente, 7.567 casos, sendo que, destes, 6.550 tiveram um resultado negativo, 879, como eu disse há pouco, aguardam, também, como eu referi, ainda agora, 80 casos positivos ativos, 45 recuperados, e 13 óbitos até ao momento. E, portanto, é este o ponto de situação, relativamente às últimas horas, da evolução do surto, dizer-vos apenas, e só, também só, para complementar, que, relativamente aos testes realizados na Santa Casa de Misericórdia do Nordeste, das estruturas inicial para idosos, faltam-nos apenas 7 resultados, entre funcionários e utentes que foram testados, sendo que, até ao momento, todos eles tiveram resultado negativo. Portanto, abriria, então, espaço para poderem colocar algumas questões. Queria começar por perguntar, tendo em conta que a distribuição das 270 mil máscaras sociais que deveriam chegar a todas as famílias açorianas, terem começado por ser distribuídas em São Miguel, ainda não chegaram às outras ilhas, estando aí para breve, o novo pacote de medidas vai aliviar, como sabemos, algumas restrições. Pergunto-me se isso não pode pôr em risco o trabalho que foi feito até agora e a eficácia das próximas medidas? Não, precisamente por isso é que nós temos insistido que a medida principal é, efetivamente, o distanciamento físico e a regras de etiqueta respiratória e a lavagem frequente das mãos. Conforme nós já temos insistido, as máscaras de uso comunitário ou de uso social são uma medida adicional e, como devem compreender, vieram, precisamente, numa altura, devidamente ponderadas e planeadas para fazer face a este possível levantamento de medidas que iremos ter aqui na região. E, portanto, será uma medida adicional que não deve, de modo algum, descurar as medidas básicas de precaução e de prevenção que nós temos vindo a alertar e que, até o momento, foram, efetivamente, a medida mais eficaz para o combate ao surto aqui na região. A RTP só recebeu a confirmação hoje de um conjunto de passageiros que fez dupla quarentena na passagem em São Miguel em unidade hoteleira, fez teste de resultado negativo, seguiu para o Feial e voltou a fazer quarentena. Ora, isto contraria a circular que outro dia deu nota aqui em conferência. No fundo, gostaria de saber o que é que está a ser feito para evitar esta dupla quarentena. Relativamente à circular das quarentenas, vou voltar a ler o que transmiti no outro dia porque, para esclarecer, de uma vez, não digo por todas, porque eventualmente vai surgir novamente a questão, a dupla quarentena em Terilhas não existe. Existe quando alguém vem do exterior da região e, portanto, vem para São Miguel, tem que fazer quarentena em unidade hoteleira e depois, como deve ter acontecido, depois terá que fazer o período de quarentena quando desloca em Terilhas. E, portanto, para voltar a relembrar a questão das quarentenas, dizer Nas deslocações de utentes interilhas, os utentes e acompanhantes autorizados a viajar devem limitar as suas deslocações na ilha para que se deslocam e ficando sujeitos ao cumprimento de quarentena a quando regressa à ilha de residência no domicílio. Nas restantes deslocações interilhas, ou seja, casos não médicos, os passageiros autorizados a viajar estão sujeitos ao cumprimento de uma quarentena na ilha de destino no domicílio. No entanto, quando a viagem tem origem na ilha de São Miguel, o cumprimento da quarentena é realizado em unidade hoteleira na ilha de destino, com exceção das situações em que houve cumprimento de um período de 14 dias de confinamento numa unidade hoteleira em São Miguel. Nestes casos, a quarentena é feita no domicílio. E, portanto, estão excecionados da quarentena obrigatória nos elementos das forças e serviços de segurança, as tripulações, os profissionais de saúde que se desloquem a prestação de cuidados de saúde, quem se desloque por via marítima entre as ilhas do Feial, São Jorge e Pico para o exercício de funções laborais. Quando a deslocação interilhas visa a realização de posterior viagem para o exterior e o período temporal entre voos obriga à saída de aerogar, mas seja inferior a 24 horas, o passageiro deve solicitar a dispensa da quarentena conjuntamente com o pedido de autorização e de deslocação. E, portanto, quando a deslocação interilhas implica escala numa outra ilha que não a ilha de destino final, não há lugar ao cumprimento de quarentena na ilha de escala, mas apenas e só na ilha de destino final. Tentando dizer isto por outra forma, não há, efetivamente, nestes casos, a dupla quarentena. E só para terminar, para que seja autorizada uma deslocação entre São Miguel e outra ilha da região, o passageiro terá de ter um teste negativo de despisto para a Covid-19. Todos os cidadãos que se desloquem estejam sujeitos ao cumprimento de um período de quarentena realizam, no final dos 14 dias, um teste de rastreio para despisto e infecção pelo Covid-19. E, portanto, isto é o que consta na nossa circular informativa e que volto novamente aqui a transmitir todas as condições que, neste momento, envolvem a deslocação interilhas na região. Eu queria perguntar, portanto, pelo que percebo, faltam os resultados de sete pessoas no lar do Nordeste. Perguntar-lhe se são pessoas que causam, inspiram alguns cuidados, são pessoas sintomáticas ou não? Não, neste momento, não inspiram cuidados de maior, senão já teriam sido transferidas para uma unidade de cuidados mais diferenciada, neste caso, ou a enfermaria Covid. Neste momento, no centro do Nordeste, que já terá a sua capacidade, também, neste momento, esgotada, mas que poderíamos avaliar a situação caso o fosse necessário, mas, primariamente, para o Hospital do Divino Espírito Santo, que, neste momento, ainda tem vagas para poder internar utentes infectados pela Covid-19. Mas, neste caso, são utentes que, neste momento, não inspiram cuidados de maior e dos quais aguardamos com alguma ansiedade os resultados da análise oratorial. Pergunta-lhe ainda. A Secretaria da Saúde admitiu ontem que algumas das máscaras adquiridas aos exteriores apresentam alguns defeitos. É material que vai ser devolvido. Perguntaram-lhe se estas máscaras foram distribuídas só nos hospitais ou se chegaram também aos bombeiros e aos lares, nomeadamente, e se, por via desta utilização, se pode ter representado mais algum perigo para estes profissionais de saúde, no fundo. As máscaras, neste momento, as comissões de controle e prevenção de infecção nas unidades de saúde estão com um olhar mais atento e, digamos, crítico a todo o equipamento de proteção individual que chega. E, derivado, efetivamente, àquilo que foram as notícias veiculadas através da comunicação social do material e do equipamento de proteção individual que era proveniente da China, e que terá chegado a alguns países e que terá sido, também, ele notificado como impróprio para consumo, as equipas que trabalham nas unidades de saúde no âmbito do programa de prevenção e de controle de infecção têm tido esse olhar mais crítico e mais atento sobre todo o material que chega. Como nós recebemos também material proveniente da China, eles fizeram também um maior escrutínio de todo ele que chegou à região. Algum desse material, coincidentemente, por aquilo que nós percebemos, faz parte ou terá feito parte do mesmo lote que poucos dias antes foi entregue no Canadá, em que as autoridades do Canadá também verificaram que havia alguma inconformidade com o material que foi entregue e, por essa via, atempadamente comunicámos com as unidades de saúde para que verificassem esse equipamento de proteção individual e o retirassem da acessibilidade aos profissionais de saúde para que não houvesse alguma situação menos abonatória para a prestação de cuidados de saúde. E, portanto, para essa via foi feita essa remoção desse equipamento de proteção individual que está, neste momento, novamente armazenado para procedermos à sua devolução a quem nos providenciou o seu fornecimento e, neste momento, já tratámos de adquirir mais material de proteção individual para suprir essa necessidade. Algum desse material já chegou à região, nomeadamente máscaras ou respiradores FFP2 e, portanto, algum deles já foi restituído, algum deles irá ser restituído nos próximos dias e a devolução iremos tratar agora com o fornecedor para que sejamos ressarcitos do que foi investido. Portanto, não terá sequer chegado a ser utilizado esse material? Poderá, não digo que não tenha chegado a ser utilizado por algum profissional de saúde mas, como eu estava a dizer, o profissional de saúde ao utilizá-lo também terá visto que não estaria, de certa forma, tão impróprio quanto isso para o consumo que o poderá ter utilizado mas, como eu estava a dizer, por via deste maior escrutínio que as equipas também têm neste momento nas unidades de saúde e por via daquilo que foi o nosso conhecimento em termos de coincidência ou de semelhança dos lotes que foram enviados ou distribuídos por diversos países nomeadamente como eu disse do Canadá demos indicações às unidades de saúde também para que fizessem essa recolha desse material e, portanto, neste momento penso que não terá ocorrido nenhum prejuízo maior naquilo que diz respeito à proteção de cuidados de saúde por via de algum profissional de saúde ter utilizado esse material portanto, penso que poderão ficar todos descansados relativamente essa matéria Sim, porque o que a senhora secretária original da saúde teve a oportunidade de transmitir na audição que teve na comissão foi precisamente os respiradores FFP2 que tiveram mais alguma dúvida que nos suscitaram mais alguma dúvida e por essa via os retirámos junto dos profissionais em relação às máscaras comunitárias há alguma previsão de data em que chegarão todas as famílias insurianas? Não, não há nenhuma previsão de data digamos que não existe uma urgência ou emergência relativamente à sua entrega estamos a fazer a sua produção o seu fabrico atendendo a todas as especificações técnicas que a DGS o Instituto de Progresso de Qualidade o Infarmed e a Azai preconizaram na sua orientação de 14 de Abril e tanto por essa via estão a ser ao longo dos últimos dias distribuídas sendo que primariamente foi dado o seu início na ilha de São Miguel e portanto irão sendo distribuídas agora ao longo dos próximos dias irão chegar às casas dos açorianos e das açorianas sendo que volto a dizer é uma medida adicional e não pode nunca descurar as medidas principais que nós temos vindo a apelar e que tão bom resultado têm dado ao longo destas últimas semanas distanciamento físico lavagem frequente das mãos e a etiqueta respiratória A questão da Rádio Horizonte dos 879 casos que agora dão resultado ou colheita quantos esperam resultado e quantos esperam colheita? Não lhe consigo dizer agora o certo nós no início destas comunicações diárias fazíamos essa distinção mais ou pormenor também dá alguma distinção mesmo até por ilhas e por conselhos mas que para não tornar tão maçuda a comunicação fomos aliviando também essas não digo essas medidas mas essa informação e não tenho agora presente essa informação mas de qualquer das formas acaba por agora neste momento não ser digamos tão precisa porque desenvolvemos uma plataforma informática que neste momento nos dá esse suporte e quando através da linha de saúde e da regulação médica é validado algum caso para a colheita da amostra biológica esse pedido segue logo diretamente para a unidade de saúde para que seja feito o agendamento dessa recolha da amostra biológica portanto é um processo de certa forma mais automatizado neste momento e que temos apenas o número final daqueles que aguardam digamos número absoluto portanto pés embora não saiba agora com rigor mas pudesse eventualmente apurar essa informação a verdade é que o processo agora deste momento já está mais automatizado e já segue de forma mais mais fluida e mais ágil até às unidades de saúde Do Ossoriana Oriental perguntam-se sabe esclarecer se o caso de um homem de 28 anos que anunciou ontem que estava recuperado na Ribeira Grande e que tinha sido o primeiro caso positivo de concelho é o sem-abrigo Eu pedi-vos digamos essa compreensão e essa colaboração para que embora eu também eu tenha sido conivente digamos ao longo dos últimos dias nessa nomenclatura e nessa designação que deixássemos de identificar ou os casos por sem-abrigo ou pelo ABB ou por ABC ou D é um caso que era positivo que foi recuperado se formos a especificar depois pelo género pela idade pelo concelho conforme já tenho dito depois poderemos entrar aqui num âmbito mais confidencial e mais reservado da privacidade de cada um dos casos positivos que temos neste momento na região e eu sinceramente não queria entrar por aí é de saudar a recuperação de um caso positivo na região e eu penso que entanto esse será o aspecto mais benéfico que nós podemos salientar Feito então mais um ponto de situação aqui com Tiago Lopes Autoridade Máxima de Saúde Regional relembrar que há então nos Açores 80 casos positivos mantém-se tudo igual tal como disse no início desta conferência de imprensa volto a lembrar que o presidente do governo dos Açores Vasco Cordeiro fala aos açorianos às 17 horas sobre o levantamento de medidas na região ainda não sabemos nada sobre este assunto Vasco Cordeiro irá dar as informações às 17 horas e aí sim depois os açorianos poderão se preparar melhor e saber o que advém e adaptar-se às devidas medidas que serão adotadas amanhã às 16 horas como sempre nós regressamos para mais uma conferência de imprensa da Autoridade de Saúde Regional de Saúde Regional